Deixa eu enfrentar o Blaine, né, pelos meus Pokémon estão nesse nível, eu acho que vai dar bom, não, mas, vambora aí, meu, é, cara, o Poison Debs seria uma escolha bem melhor de golpe, né, fatalmente, é, de defeito, agora já não vai mais dar tão bom, porém, o que a gente pode fazer é o seguinte, entrar com o PoliRef e setar o Rendense, né, sim, os golpes do, o surf dele fica mais forte, só que os golpes do tipo fogo vão ficar bem mais fracos, né, e o PoliRef, já era de se imaginar que ia jogar muito bem nesse ginásio, e agora, bom, eu acho que o Dig dá conta do recado, então, Blaine Zera detido para o jogo, Bora enfrentar o Jovanão, mano, é, e hoje é meu aniversário, inclusive, não é, que eu estou gravando esse vídeo, ó, que beleza, bom, vamos lá, botar o PoliRef, né, já puxar o Rend, que, bom, é muito forte, mano, ele fica muito forte por causa desse Rend maldito aí, né, não só por causa do Rend, tá ligado, mas, tipo, stab, um golpe comum que dá muito dano, Rend, pá, velho, ele fica muito bom, né, tipo, e ele é um Pokémon que tem uma defesa boa, então, só ele sozinho já consegue levar o ginásio inteiro para casa, beleza, Fagor Earthquake, mano, tem muito, eu não queria ensinar por Centro Leste, por Centro Leste, eu acho que pode, talvez, possa aprender naturalmente, enfim, Bora enfrentar o rival Zera, Bora enfrentar o rival, mano, Simboru, eu acho que vai ser muito difícil, não acho que vai ser grande coisa, Olha aquele Alakazan nos dê, bom, alguns problemas, mas isso a gente não sabe ainda, então, não vamos também ficar sofrendo por antecipação, correto? Já puxo o Surf, que a gente sabe que vai dar dano, Surf de novo, Surf de novo, o que dá para fazer agora? É entrar com o Sun Slash, já puxar um Roll Out, vai tomar um dano da hora aqui, aí ficou devendo, mas o que a gente pode fazer é pegar o U-Turn e já puxar o Packing, Night Slash, usou Disable, conseguiu desabilitar, a gente tancou, beleza, o Pokémon que na minha concepção mais dava trabalho, foi embora, se dou, o Drea ainda está viva, porque eu vou usar ela de Sacrifice, sim, quando ele puxar o Bounce, é, nem deu tempo de puxar o Bounce, no fim das contas, então, mano, o vídeo foi esse, rapaziada, próximo já é Elite, e falou!